Esses são todos os jogos de futebol da Play Store, eu coloquei eles em uma roleta. Não só da Play Store, mas jogos aleatórios de futebol. Faz tempo que a gente não faz um vídeo assim e bora lá. Primeiramente eu quero saber que time você torce. Faz tanto tempo que eu não tenho um vídeo de futebol aqui no canal, como vocês estão vendo aí. Eu quero saber qual é o seu time, que time é teu. Enquanto isso eu vou girando a roleta aqui, vou pegar alguns jogos da Play Store pra ver qual a gente vai começar. Fiete Soccer. Fiete Soccer? Fiete? Mano, existe mesmo um Fiete Soccer. São... é um Marujo, o Popeye e uma criança. Campeonato. Jogar num estádio com atmosférica, audiência e um árbitro. Ok. Tá, meu nome eu não quero que meu nome seja... Ai, tem que treinar antes! Mano, é muito complexo isso aqui. Eu não sei nem quem eu sou direito. Eu tô jogando aqui. Uh, é agora! Olha lá a jogada, a joga. Para! Não entendi o Fiete, não entendi o Fiete. Pega ali, né? É isso! Passa a bola. Passa lá em cima. Tira, errou. Tá complexo esse jogo aqui, esse Fiete Soccer, hein? É muito esquisito esse personagem aqui, que é tudo cabeçudo. Eu não sei se é alguma animação estranha da França, sei lá. O que é Fiete, gente? Alguém pode me explicar aí, por favor? Alguém conhecia esse jogo? Por que ele tá na minha lista de jogos da Play Store, velho? A Play Store é muito doida! É, agora eu vou fazer gol. Golazo, golazo. Eu não tô entendendo. O jogo não tem nem som direito, velho. Tá acabando o tempo. Olha lá, 32 minutos. Tá difícil. Pega a bola. Gente, eu não consigo jogar isso aqui. Tá, atente. Esse jogo aqui tá muito complicado. Aqui, ó. Eu sou a menina aqui. Passo pra essa aqui. Ali embaixo. É agora lá em cima na... Agora aqui no marmanjo! Passa a bola ali. Ali pra cima. Ah, o juiz apitou. O juiz desse cabelinho de cabaço aí, mano. Ó, eu já treinei. Eu quero saber o que eu posso fazer. Botar meu nome, projeto sua camiseta. Ah, peraí, peraí, peraí. A versão completa do jogo custa 25 reais e 99 centavos. Ah, 25, 26 reais pro... Não. Ah, é claro. Olha quanto eu tenho o saldo. Um real. Quanto custa a TV? Não, não, não. Esse foi só o primeiro jogo de muitos games que virão. Vamos rolar a roleta novamente. Olha, atenção. Vamos ver o próximo jogo. É o... Fute... Mamobol? Mamobol? What? Cara, existe Mamobola. Quatro por futebol online. Enquanto o jogo vai baixando, eu vim ler alguns comentários pra gente rir. Os comentários não estão me animando, hein? A condalização é uma decepção nova. Olha, é recente esse comentário. Não gostei, as pessoas ficam rodando o meu gol, que tava muito jogo horrível. Horrível com H? Não, não. Não, não. Tem que chamar o professor pra trocar isso aí. O professor só tem que resta aí horrível sem H. Tá, olha só. É o Cristiano Ronaldo aqui, com certeza. E o Messi. Mano, o Cristiano Ronaldo venceu bombado. E o Messi foi pra academia, hein? Olha ali, ó. Tá com shape, velho. Cara, é futebol de botão isso aqui? Esse é só personagem. Há um círculo branco. Não. Os cara mó gigante lá, mó animação maneira. E é um futebol de fucking botão. Vou botar o nome, pelo menos, de Mateus Six. Que você pode me seguir lá no Instagram agora. Olha só, um salve pra galera que tá aqui me seguindo ultimamente. O Vicente Pimenta mandou aqui, mano. Ele me responde sempre, ó. Obrigado aí, Vicente Pimenta. Tamo junto, mano. Tamo junto demais. Os cara vão escolher o campo. Deve ser tudo bot. Esse 24, hein? Que que é esse 24? Pera aí. Ô, gente. Eu... Gente, pelo amor de Deus. O que tá rolando aqui? Yes. Ô, mano. É muito difícil. Dá um chutão aí pra frente. Vai. É botão. É botão. Não tem... É só um botão? Como é que tem só um botão, gente? Não faz sentido. Duas vezes jutei. Golaço. Bolaço. Mateus Six fez um gol. Esse jogo é bem esquisito mesmo. Eu não queria nem começar a jogar. Eu não queria nem jogar isso aqui. Fala sério, né? Qual é a galera jogar com o botão, cara? Eu quero ver o Cristiano Ronaldo bombado na minha tela. Ai, papai. Pera aí. Volta. Meu, tem 1 minuto e 38 desse terrorismo aqui ainda. Sério, vocês gostam desse jogo aqui mesmo ou é sacanagem? Duvido que alguém jogue isso aqui no meu canal. Mas se jogar... Tô! Vai! Pega a bola. Ó, agora eu ganho. Não tem que sair da bola, né? Eu tô chutei pra baixo. Chuta pra cima, Six. Chuta pra... Meu Deus, eu tô chutando de errado. Pra lá. Não! Mano, tá muito difícil isso aqui, cara. Vai pra cá. Chuta pra lá. Vai. Toma, 2x0. Eu posso dar um chute vezes 2 também. É tempo, ó. Chute vezes 2. Vou dar um chute um pouco mais rápido. Olha o Verde Tsubasa. Chutou mais uma vez. E é golaço. Acabou a partida 3x0. Era só ganhar de 3x0. É isso mesmo? Bom, eu ganhei prêmios. Que quais são os prêmios? Gráficos. Os prêmios são gráficos. Pro jogo ser bom. Gira, gira, gira. Gira, 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 gira. Girou. Merge Football. Eu deixei o Fiat só que é o meu subúr. Vamos remover o Merge Football. Merge Football Manager Soccer. Ah, não. É jogo de Merge. Que você fica juntando as coisas. Mergendo. Ó, tem uns bonecos meio maluco aqui. Ó, olho de Jiraya, velho. O nosso time não tem jogadores suficientes. E a gente precisa de pelo menos 11. Pera aí, tem que comprar 11 jogadores. Comprei mais 13. Tem que meter aqui. Então, um aqui. Pera aí. Esse aqui aqui. Esse aqui aqui. E esse aqui ali. Muito bem. Ah, eu sou técnico. Vamos lá, então. Start. Agora eu começo a jogar. Ô, meu ataque é 233 contra o ataque do cara aí de Portugal. Vamos lá. Ah, é jogo assim. Pera aí, eu não faço nada. Eu não controlo. Eu não controlo o jogo. Olha, eles fizeram um gol em mim. Eu sou de... Eu sou quem, afinal? Eu não sei o que está acontecendo, gente. Por favor, alguém me ajuda a jogar esse negócio. Olha ali, ó. Está 73 minutos de jogo. 80, 90. Fiz 1x1. Ficou 1x1 o jogo. É o empate. Beleza. E eu sou técnico, então. Eu tenho que ficar comprando jogador. Eu peguei três jogadores do outro time. Mas por que? Eu quero... Pera aí. Ah, tá. Eu estou entendendo. Eu tenho que pegar o jogador e ficar mesclando ele para ele ficar mais forte e para jogar o jogo que eu não jogo. Eu sou técnico. É isso, então. Vamos lá, então. Agora eu estou com a defesa aqui dos 31. Ah, ele está com a defesa 610 aí. Me quebra. Só para testar, então. Última tentativa aqui. Um jogo empatou, eu tenho que ganhar um pelo menos. Eu não sei que time que eu sou aqui. O time é teu. O time é teu. Ah, meu. Ele vai fazer gol. Porque eu sou azul e eu conto o Inter, velho. O Inter está perdendo. Não pode. Vamos fazer isso, Colorado. Eu sei bem que eu sou o Grêmio nesse jogo, né? Sempre é gol, gente. Sempre é gol. Chegando perto, sempre é gol. Vamos lá. Não deixa empatar. Não deixa empatar. 80, 90. Não, não deixa empatar, por favor. Acaba, 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 acaba. Não, empatou no final do jogo. Que jogo difícil. Três jogos já foram. Vamos ter que achar um jogo bom agora. Vamos lá, Roleta. Me diz um jogo legal, por favor. Eu estou esperando aqui para a gente gravar um vídeo bom. Dreamleaks. Não acredito. Finalmente um jogo bom. Dreamleaks só. Queria se eu conheço. Cara, ele está na versão 2024. 100 milhões de downloads. Eu amo esse jogo. Matheus Sáberes. Vim pelo outro castelo. 10 barra 10. Ah, que maravilhosa minha resenha, por favor. Gente, eu quero ver vocês comentando nos jogos. Vai que eu acho algum. Oi, eu sou inscrito do outro castelo. Isso é muito legal. O jogo é muito bom. Tem muitos times e seleções. Mas o criador podia ter colocado o botão de fazer gol de bicicleta. Hum, você disse bicicleta? Não, não. Em 2024, não. Não consegue. Não consegue. Bicicleta! Olha, esse jogo é bom. Olha só que gatão. Modo carreira. Vou criar meu próprio time. Posso criar meu próprio time, por favor? Ou posso fazer uma bestaura do Brasil com a Argentina? O Brasil está mal hoje em dia, né? Gente, o Brasil não foi nem para as Olimpíadas. O que a gente faz agora? Fabiano, Neymar Jr. Neymau! É o Neymau! É o Neymau! Tem o Neymau e o Neymau. Então é isso. O Fled. É o Cebolinha falando. Olha o Fled. O Vinicius Jr. com S. Está muito bom, cara. Neymau! Neymau! Chamo o Neymau, o Neymau. Vamos lá, Gabiano Jesus. Estamos dando pontapé inicial. Muito bem. Gostei, gostei. É o Fabiano. Fabiano, vai lá em cima. Neymau, o Neymau está jogando lá em cima. Por quê? Vamos aqui no meio. Aqui no meio, Neymau. Uh, para o Jesus. Agora para o Fled. O Fled nem joga mais, velho. O Fled já abandonou faz tempo, cara. Vai sozinho. Será que isso aqui é antes dele se quebrar? Vai depois. Porque ele não está jogando nada. Casimilo. Aí substitui. Aí, Gabriel Jesus voltou para def... Neymau. É contigo, Neymau. Toca lá em cima. Alex Sandro. Para o Neymau de novo. Aí, Neymau, chuta, 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 chuta. Dali mesmo. Corre na trave. Olha o replay que maravilhoso, Neymau. Pô, não chutou mal, não. Chutou bem, hein. Olha ali, Gabriel Jesus vai sozinho. Vai sozinho, meu amigo. Volta, segura. Não vai sozinho, não. Não vai sozinho, não. Passa por Vini e Juno. Que passou por Neymau. Que vai chutar, Neymau. Neymau. Olha ali, pegou o Danielo. Quem é Danielo? Gente, alguém sabe o nome do Danielo? Não é Daniel, não? O Danielo. Passa a bola, meu irmão, Fabiano. Está difícil, gente. Está difícil, mas não está tão... Olha, 27 minutos. Casimilo, Neymau, Júnior. Neymau. Segura, Neymau. Corre, Neymau. Ele não vai sozinho. Ele não consegue matar com a perna quebrada. Aconteceu tudo aquilo com o Neymau. Ele não vai conseguir. Aqui, exato para o goleiro. Vamos ver quem é o goleiro. É o BK. Fred e Gabriel Jesus. Eu estou jogando tipo Espanha. Passando para caramba. O que vocês têm que fazer para mudar a seleção? Vocês comentam aí comigo. Trocar todo mundo. Tem que nascer o novo craque, velho. O novo Romário, o novo Pelé, o novo Neymau. Tem que nascer o Alejo, cara. Filho do Alejo. O Vini Júnior matou. Macetou dois e perdeu a bola. Gente, está muito difícil o jogo aqui. O Brasil não é mais o mesmo. Vai, Neymau. Neymau. É contigo, Neymau. Chuta. Caraca, o goleiro pegou. É contigo, Vini Júnior. Inici Júnior. Eu vou fazer a memória. Melhor, letra. Vai lá. É isso aí. Não sei que comemoração é essa, mas estamos juntos, cara. Estamos juntos. No final do primeiro tempo, hein? No final do primeiro tempo. Estou muito bom. O Neymau, tudo bem. Vou trocar. Deixa eu ver quem está mal aqui. O Te Silva. Vamos trocar o Te Silva pelo Paquetá. Eles nem é CB, cara. Corre. 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 Sozinho. Corre. Sozinho. Corre sozinho E chuta pro gol Ele chutou no goleiro, no Martínez Ele chutou na boca do goleiro Não, Vini Junior, eu vou te trocar, velho Atacatacatacatacatacatacatacatacatacatac Golaço Golaço de novo, chuta de novo Nossa, meu irmão, um balão, olha lá Paraguai É agora, é agora, o Neymar vai fazer o dele Vai fazer o dele, chutou Caraca, ele atrasse, Neymar Atrasse Tu viu que ele deu uma rodinha na galera Chama aí o ígão do pó de pá, meu irmão Vamos lá, ígão, o que tem a ver com isso? Bom, pelo menos eu fiz um a zero Estamos no fim, estamos no 80 minutos já, quase, 77 O Neymau, o Neymau, cara, o Neymau, ele vai bem, olha ali Vai lá, Neymau, vai sozinho, vai sozinho É isso aí, Neymau, vai sozinho, vamos, vamos, vamos tocar Não, vamos ser fome igual o que tu é na vida real Isso, aí vai pro escanteio Não, escanteio não Neymau, eu queria fazer o novo Neymau Pra redimir ele, eu gosto do Neymau Vai lá, Neymau, passa pro Neymau Passa pro Neymau, gente, eu quero só o Neymau Aí, Neymau, é agora O seu, meu animal, é agora, é agora Vai chutar, vai chutar, vai chutar Caraca, ele chutou no goleiro, o Neymau não sabe mais jogar O resumo desse jogo é, o Neymau não sabe mais jogar Por isso que ele não é mais bom, ele é o Neymau Vamos tocar ali Neymau de novo, ele caiu, cai, 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 cai de novo, Neymau Último tempo, último tempo, dois minutos da Crescim Nunca houve um impedimento na vida Os caras nem chegaram na minha goleira Pra dizer como eu sou bom Tá bom, tá bom, tá bom Ganhei de 1x0 apenas, foi só um amistoso E eu tenho uma roleta cheia de jogos ainda Se você gostou desse vídeo Vem aqui comigo que eu vou jogar mais jogos na Play Store Até a gente terminar com a Play Store Pro League Soccer, sério? Meu Deus, na próxima vai vencer ele, então Não sei Vem comigo, Schwyner, se inscreve se você gostou do vídeo de futebol Fazia tempo que eu não via, vem comigo E grita, você já sabe, não é mesmo? Schwyner, meu canal!